Música Olá galera, boa tarde Aqui quem fala é o Insane Do servidor S169 Eu estou aqui hoje Mais uma vez Para rebater algumas acusações Que estão sendo feitas dentro do jogo Dizendo que eu sou chargeback Que as recargas Que foram feitas não foram recargas reais E que eu sou beneficiado Por diamantes Gratuitos Como se o Legend estivesse me dando Diamantes Mais uma vez eu vou estar aqui provando para vocês O que Uma das pessoas Andou falando O nome dele está aqui É Ewers Insane Quem te viu pedindo chave de labirinto E emprestado Eu respondi Pois é, comecei a trabalhar A gente começa a criar juízo Começa a precisar trabalhar É isso que acontece A gente vem dinheiro Vendendo peça que precisava no leilão Para pôr VIP E hoje vende até montaria Legal Teu caso é estelionato Caso de polícia Vamos ver se vai passar aqui para frente Insane Poderias colocar as montarias No leilão No lance mínimo Para fortalecer a galera do servidor Não teria problema nenhum Se alguém viesse pedir mais barato A montaria estava indo por 1k Eu vendi por 488 diamante Eu não preciso de diamante Se eu quiser eu coloco diamante Eu trabalho Já que para você Sai de graça Realmente Para mim deve sair de graça Eu trabalho o mês inteiro Presto serviço Recebo meu salário E com certeza Deve ser de graça O dinheiro que eu coloco Na conta do Legend Só a galera do servidor 169.170 Sabe que você não é E nunca vai ser cash Isso é charge Olha o que o outro falou Charge back Deve ser mesmo Vou provar daqui a pouco Insane Te prometo levar uma carteira De cigarro na cadeia Eu respondo Gilberto Qual a minha profissão? Olha só Vagabundo Vamos ver aqui Traficante Tá Brincadeira Toda brincadeira Tem um fundo de verdade Né Ares? Aqui Estelionatário Ou seja Qual é a minha profissão? Vagabundo Aqui Estelionatário Ó Você Estelionatário Manipulador E falso Só para corrigir Tira a print E manda para o advogado Insane Fala as coisas Que falei para você Que eu te mostro O que se faz Olha só Galera Queria ter pedido Desculpas Por ter te chamado De vagabundo Isso é elogio Para você Você Estelionatário Manipulador E falso Bom Como vocês viram Essas prints Aí O nosso coleguinha Ele está Meio revoltado Acho que é porque Eu trabalho E recebo E se não me engano Ele é motorista Não tenho nada Contra os motoristas É uma classe Que na minha opinião Deveriam receber mais Pelo trabalho Que prestam A população E pelos riscos E perigos Que correm Mas uma pessoa Assim Eu acho que Ele está precisando De sexo Não é nem de dinheiro É de sexo Porque o cara Está muito revoltado Agora eu vou Mostrar uma coisa Para vocês Transferências Entre conta Bradesco Legend Vou até abrir aqui Cadê? Cadê? Boa compra Favorecido Boa compra R$105 Aqui também tem Legend Não Vamos pegar uma maior Aqui R$750 Olha aqui Para quem que foi Não, não Esse aqui Não é do Legend Vamos pegar aqui Essa aqui Boa compra Vamos pegar uma Para frente Deve ter valores Maiores Demorando um pouco A internet Está meio lenta Hoje Graças a chuva Que está tendo Aqui R$300 Para quem que foi Essa aqui foi Para minha mãe Boa compra Eu devo ter que No mínimo No mínimo Uns R$25.000 R$25.000 Ou mais Só de transferência Para o Boa compra Aqui Boa compra A data Essa aqui Minha mãe Minha mãe Também Bom Eu tenho Mais de R$25.000 Eu coloquei A data Aqui Coloquei Essa data Para poder Buscar Porque ele Só busca De 12 Em 12 Meses E também Não convém Eu ter que Sair Dessa minha Conta Bradesco E entrar Na minha Conta Banco do Brasil Para mostrar As transferências Esses depósitos Que eu fiz Por lá Então Isso não convém Não vem ao caso E também Que eu não faço Só Transferência Vocês podem ver O comprovante Aqui Eu apaguei O nome da Conta e agência Pessoa jurídica Podem pesquisar Que esse aqui É o nome Do Boa compra Está aqui embaixo O nome favorecido Boa compra R$21.100 As minhas Recargas Todas elas Todas 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 São feitas Por transferência E depósito Não são feitas Por cartão Mais uma vez Apenas avisando O pessoal aí Que não consegue entender E para as pessoas Que falaram Que eu não presto Serviço Para que grãos Aqui eles mandaram Um comprovante De depósito De aluguel De uma sala comercial Que eu tenho E eu alugo Para eles Serviços Prestados Olá Fernando Isso mesmo Olha Aqui é só Ó Nexo comprovante Pagamento Ficou R$35 Que não lancei Por isso Não fiz o pagamento A propósito Tal 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 Ou seja Eu presto Serviço Para que grãos Eu não tenho Carteira assinada Com a que grãos Porque eu tenho A minha empresa Eu sou Eu sou Um técnico De informática Eu sou Um empreendedor Eu tenho A minha empresa Eu administro A minha empresa Eu sou O dono Da minha empresa Aqui eu tenho Algumas notas Fiscais Nem convém Mas É isso aí Galera Tem gente Que Não sabe Não sabe Medir as consequências As coisas que falam Não sabe medir as consequências Sai acusando Sai falando as coisas Sem Sem ter conhecimento Algum Do que está falando Sai acusando Esqueci de mostrar Uma coisa para vocês Sai falando as coisas Sem ter conhecimento E isso Isso Pode trazer Sérios E graves Problemas Para a pessoa Caso para banimento Esse e-mail Mandei hoje Algumas Das prints Das acusações Que estão fazendo No No global O que acontece É o seguinte Eu já tenho Já tenho Uma ação Contra o Legend Por alguns motivos Que ocorreram Com todo mundo Mas eu fui atrás Dos meus direitos Não fiquei parado Que foi o caso Das gemas Que foram retiradas Que falaram Que todo mundo Estava usando O bung Das gemas E eles acabaram E eles acabaram Removendo gemas De todo mundo E na hora De devolver As gemas Eles devolveram Um parcial Sem falar Naquela roleta Da sorte Que tem dentro Do jogo Que é um jogo De azar É um jogo De azar Dentro de um outro jogo Que induz A pessoa A pessoa A gastar Então Eu abri uma ação Referente a isso E tem mais Essa ação aqui Que se o cara Se não for resolvido O problema Desse cara Se não for tomada Alguma atitude A respeito disso Desse cidadão aqui Que o nome dele É Gilberto Mora no Rio de Janeiro Segundo ele Ele é fiscal De uma companhia De ônibus Ou é motorista Eu não sei Mas Se não tomar Uma atitude Referente a esse cara Aqui Eu vou abrir Outra ação Contra o Legend E O Legend Tem que resolver isso Ele tem que resolver isso Isso não é problema meu Não é problema de vocês É problema do Legend Ele tem que resolver Ele tem que dar o apoio Ele tem que dar o suporte E ele não está dando Esse suporte E não é só para mim São para vários jogadores Que estão sendo xingados Estão sendo acusados Sem ter provas Sem ter provas Quem era do servidor S169 Ou que também Já viu Acontecer Os famosos Chargebacks O char da pessoa É deletado Ele some até do ranking Some A conta da pessoa Some Não existe mais Não existe Então Eu não sou burro Para jogar esse dinheiro Que eu investi Nessa minha conta Para jogar ele fora Eu não sou retardado Não sou débil mental Para fazer uma merda Dessa Na minha conta Só para deixar bem avisado Aí para vocês Ah e para o cidadão aí Que veio falar Ele foi colocar no global Ele foi colocar no global Que O K-Night O K-Night Isso aí O guerreiro K-Night Que era o guerreiro K-Night Aqui no Legend Não sei se é ele Que está jogando ainda Cadê Esse cidadão aqui Antônio Javier Javier Ele está querendo Que eu divida a conta Com ele Boa tarde Qual o valor do seu mago Boa tarde Oferta mais alta Que eu recebi De 2.700 Agora está em 4.000 Oferta mais alta Você vai parar de jogar Atualmente sou o dono do K-Night Atualmente sou o dono do K-Night Recebi uma oferta de venda Nele Parcelada Se a gente entrasse em um acordo E você pudesse parcelar Eu iria comprar o mago de você Entendeu? Deixa eu pegar aqui Isso se combinar Tirando uma print Do meu guerreiro Para te mostrar Pera Coloquei seu nome Lá embaixo Como vocês podem ver É a conta K-Night É o guerreiro K-Night Está terminando de abrir A internet hoje Está muito lenta Por causa da chuva É o guerreiro K-Night Vocês podem ver Que é ele Eu vou até abrir O ranking ali Para vocês darem uma olhada Ó Ele escreveu O meu nome embaixo Fernando Ele escreveu O meu nome embaixo Fernando Vocês viram isso Agora eu vou Abrir o ranking Ele está com 388k de poder O nome é K-Night Da Guild Mafia A Folha do fim Vamos lá E eu vou Está com 388k de poder Deve estar por aqui Ou mudou o nome Aqui, 401k de poder Já subiu para 401k Guerreiro Knight, Guild Mafia Está aqui Está aqui, galera Agora eu quero que esse retardado Essa pessoa Que fica falando merda no global Que fica se achando melhor do que os outros Que fala que os outros se acham Sendo que nem um A eu não falo no global Eu fico quieto na minha conta Jogando quieto com os meus amigos E Não tenho o porquê Me achar mais do que os outros Para mim todo mundo é igual Um é igual ao outro Ninguém é melhor do que o outro Algumas pessoas têm mais condições Porque trabalham Outras têm menos condições Porque não trabalham Ou porque Quando foram estudar Não se dedicaram o bastante Mas isso não significa Que a pessoa não vai ter uma oportunidade De melhorar a sua vida A sua condição financeira Então, meu amigo Para de ficar vindo em global Xingar Tentar Abaixar a pessoa Tentar humilhar a pessoa De uma maneira Que não é verdadeira Que não é realística Porque assim Você não está estragando A vida da pessoa Você está estragando a sua Você não sabe Com quem você está se metendo O meu recado está dado Um abraço a todo mundo Agradeço a atenção de vocês Se puderem Sobscrever a página Insane S69 Vídeos diários Nos últimos 2, 3 dias Eu não consegui Não consegui colocar vídeos Na página Mas diariamente Estou atualizando ela Agradeço a vocês Pela atenção Tenham uma boa tarde Um ótimo jogo E que vocês possam medir As palavras que vocês falam E as consequências Que elas podem trazer Abraço Até mais, galera